Para de dançar perto de mim E de frescar perto de mim Para de dançar dentro de mim E de frascar dentro de mim Eu vou lado da cara lavada Me deixa pirada Eu vou lado da cara lavada Me deixa pirada Hoje não tem amor Só quando sou se não tem amor As partes de dançar dentro de mim E de frascar dentro de mim A infância de dançar dentro de mim E de descansar dentro de mim Eu vou lado da cara lavada Me deixa pirada Eu vou lado da cara lavada Me deixa pirada Eu vou lado da cara lavada Me deixa pirada Eu vou lado da cara lavada Me deixa pirada Para, para, parando para você Para, para, parando para você Pois não tem amor Só com o céu, só com o céu Não tem amor Só com o céu, só com o céu Não tem amor Só com o céu Se não tem amor E aí, 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 aursais tentação Ai 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 ai, essa vibração Ai 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 ai, essa gritação Ai 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 ai, essa gritação Para, 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 para não Para, 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 para não E pode dançar frente de mim E desfrega frente de mim Para que dança frente de mim E de frescar perto de mim Para de dançar perto de mim E de frescar perto de mim Para de dançar perto de mim E de frescar perto de mim Para de dançar perto de mim Para de dançar perto de mim E de frescar perto de mim Para de dançar perto de mim E de frescar perto de mim Para de frescar perto de mim E de dançar perto de mim É Cúbio, amiguito! Vamos ensinar essa galera a cantar essa música, compa? Vamos lá, gente!